Fala meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é Rafael Montenegro e é um prazer ter você prestigiando esse conteúdo. Pessoal, hoje eu vou fazer outra demonstração do funcionamento do meu sistema de energia solar off-grid, colocando aqui algumas cargas para serem alimentadas por esse sistema. E também mostrando para vocês o funcionamento da chave de transferência automática entre concessionária e energia solar. Chave de transferência é essa que ela faz a função de ligar o inversor, contar 10 segundos e fazer a transferência entre a concessionária e o sistema de energia solar off-grid. Vou fazer aqui a demonstração, hoje eu coloquei um televisor, panela de arroz e dois ventiladores para que nós possamos fazer essa demonstração da chave de transferência. Como vocês conseguem observar aqui, temos agora nesse momento um consumo de apenas 7 watts no sistema off-grid. Certo pessoal? Então, eu vou começar a ligar os equipamentos. Vocês podem observar que a chave de transferência está acionada e com a transferência feita para o sistema off-grid. Vejam ali que aquele LED verde está aceso. Esse vermelho indica que a chave está funcionando e aquele verde indica que a transferência foi feita para o sistema de energia solar off-grid. Meu painel, simples, ainda está faltando colocar ali algumas baterias, dois controladores, inversor de onda someral pura, baterias de lítio, trabalhando em paralelo com as baterias de chumbo ácido e quatro painéis de 240 watts. Certo pessoal? Então bora lá, dar sequência aqui. Primeiro eu vou ligar esse televisor. Esperar o televisor funcionar. Já está ligando. Ligando também aqui os ventiladores na potência máxima, certo pessoal? Para que nós tenhamos aí um bom consumo para fazer essa demonstração. Consumo agora no sistema subiu para 288 watts. E nesse momento pessoal, vou colocar aqui a panela de arroz para que nós tenhamos um bom consumo e assim possamos fazer a transferência. Panela de arroz, panela de arroz, panela de arroz ligada e agora estamos com 677 watts passando aí pelo inversor de tensão off-grid, certo? Meus amigos, agora nós faremos a transferência. Quando eu desligar manualmente a saída load aqui do controlador de carga, essa configuração ficará automática no seu controlador de carga. Porém, eu farei manualmente para que vocês possam ver a chave de transferência fazendo a sua função. No momento em que eu desligar a saída load, esses LEDs irão apagar. E essa carga que nesse momento está em 685 watts, será passada para a concessionária, certo? Depois eu irei ligar outra vez a saída load, o LED vermelho irá acender, indicando que a chave está energizada. Depois de 10 segundos, acenderá o LED verde e será feita a transferência da concessionária para a energia solar. Lembrando pessoal que assim que essa chave for energizada, ela também irá ligar o inversor, tá certo? Então bora aqui outra vez, 693 watts, eu vou agora desligar a saída load, vejam que todos os equipamentos estão funcionando. Televisor, os ventiladores e a panela de arroz. Assim que eu desligar a saída load, essas cargas serão colocadas na concessionária. Desligando agora, tudo passou para a concessionária, o inversor desligou, vocês podem observar que o televisor não reiniciou, não desligou, certo pessoal? É uma transferência instantânea e não desliga nenhum equipamento que estiver ligado ao sistema. Ventiladores, panela de arroz, todas as cargas estão na concessionária nesse momento. Agora pessoal, eu irei fazer o seguinte, eu irei ligar a saída load, energizar a placa, funcionar o inversor e fazer a transferência colocando essas cargas outra vez no sistema off-grid, tá certo? Então bora lá, fazendo agora a transferência de forma manual. Lembrando que isso ficará automático, basta que vocês configurem o controlador de carga que vocês utilizam no seu sistema. Ligando aqui pessoal, saída load, chave energizada, inversor funcionando e logo fará a transferência. Transferência realizada, vejam que subiu para 700 watts, o consumo no inversor e outra vez o televisor não desligou. Infelizmente aqui pessoal, está muito claro, mas vocês conseguem observar que o televisor está funcionando, que ele não desligou em nenhum dos momentos. Todos os equipamentos estão funcionando normalmente. Nesse momento, aproveitando, vamos ver quantos amperes estão sendo enviados do banco de baterias. Nós temos aqui 11.3 e nesse controlador 12.1 sendo enviados para o banco de baterias.